Quais foram as três lições que o Guilherme Andrade teve ao fazer o seu primeiro investimento? Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu vou rodar um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o Guilherme e nesse pedaço de entrevista ele vai nos revelar quais que foram as três lições que ele teve ao fazer o seu primeiro investimento. Vem comigo então para ver quais que foram essas lições. Houve uma série de aprendizados, tanto aprendizados positivos como aprendizados negativos. O primeiro aprendizado que eu carrego comigo até hoje, que acho extremamente valioso, é o poder da associação. O entendimento de que você está ali para ser o maestro da orquestra e não ser o músico solista. Esse foi um grande aprendizado. O segundo aprendizado, que foi um aprendizado através de erro, foi que a partir do momento que você se predispõe a fazer um empreendimento desse porte, eu quando comecei a minha vida profissional teria dúvida se um dia eu consegui comprar minha casa própria. Era algo muito distante para mim. E de repente eu me vejo fazendo um prédio de seis apartamentos, aquilo assim, para mim naquele momento foi algo imenso. Uma conquista muito além dos meus sonhos. E isso me fez me apaixonar pelo projeto. Esse foi um erro que eu cometi. Eu não me preocupei em verificar se o que eu estava construindo era adequado àquela localidade. E acabei fazendo um imóvel de uma qualidade muito superior ao que o bairro pedia. Isso fez com que o custo ficasse muito elevado e eu não queria ter prejuízo. Então isso me gerou perda de liquidez. Eu demorei muito para vender. E um aprendizado que não veio nesse prédio, mas veio um tempo depois, que é o que eu pratico hoje, é o entendimento de que eu não precisava ter juntado dinheiro para fazer nada. A incorporação imobiliária hoje me permite trabalhar com capital de terceiros. E isso me traz muita alavancagem e me traz muito mais velocidade no meu negócio. Vamos entrar um pouco mais na parte técnica, que é possível fazer uma incorporação sem ou com muito pouco capital, usando capital de terceiros. Me explica um pouco mais como que funciona essa incorporação, como é que funciona esse processo. Eu tenho um convite para te fazer. Eu quero te convidar para você fazer parte da lista VIP do Educar Imóveis. Sendo que, na lista VIP, você recebe dois presentes quando você faz o seu cadastro. O primeiro presente é um e-book onde eu te explico três grandes estratégias para você realmente ter lucros nos seus investimentos em imóveis. É um e-book que se chama Como Lucrar Investindo em Imóveis. E você pode ter acesso a esse e-book ao clicar no link da descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro. E também você vai receber uma apresentação incrível, onde eu te explico cinco estratégias que você pode usar para conseguir comprar imóvel com até 40% de desconto do valor de mercado. Para receber esses dois presentes, basta clicar no link na descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro na lista VIP. E, por fim, eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se gostou mesmo, curte o vídeo e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. Mas é isso então. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!